A questão 3 a gente também viu em aula e cobra uma coisa bastante interessante aí no funcionamento do PowerPoint. Ele pede, no programa PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, o recurso que permite ao usuário adicionar à sua apresentação uma imagem da tela do computador, sem a necessidade de sair do programa que está trabalhando. Então, é como se a gente tirasse aquele famoso print e colocasse ali na nossa apresentação, sem sair do PowerPoint. Então, tem como fazer isso e a gente viu em aula. Então, ele fala assim, qual que é o recurso, qual é a ferramenta? Então, ele dá agregação, inserção, instantâneo, recuperar e transportar. Então, algumas aqui a gente nunca nem viu no PowerPoint. Então, ficou um pouco mais fácil. E aqui fica fácil também, mesmo que a gente não compreender, se você ainda não sabe a resposta correta, eliminar algumas. Por exemplo, aqui não tem nada de agregar e aqui não tem nada também de recuperar, porque não precisa recuperar nada. Então, de repente, uma inserção, por exemplo, já que ele quer adicionar, de repente ele poderia querer inserir, não é isso? Poderia ser, mas também não existe uma ferramenta chamada inserção, e sim só o inserir. O inserir a gente tem a nossa guia, a aba inserir. Então, também não vai ser o caso. E também não temos aí nenhuma opção no PowerPoint transportar. A que sobra, de fato, é a opção C, instantâneo. Então, vamos dar uma olhadinha na tela do nosso PowerPoint só para conferir isso na prática. Então, a gente está aqui, e na aba inserir, a gente tem aqui, instantâneo, e aí você pode fazer um recorte de tela. Então, é essa opção aqui que ele está se referindo na nossa questão. Então, não só eliminando as nossas opções como conferindo aí na tela do PowerPoint, a resposta correta é a C, instantâneo. Ela serve para adicionar um recorte da tela do nosso computador.